Música 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 Hélmãtta ameaçnã, pôrna ánpandnã, áalukkup pôrta, ulll sôrita. Hélmãtta ameaçnã, cell phone pôrta, itudahannnã, 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 unnudai governam 100% driving levi, ennã, recharch, trecharch.. ğleboppotong, valkhaa, uow. hoangkup... suan... aandana, kurandu, 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 uow, uow preventu, uow vetnul, Amém. Beleza! Você pode me perguntar por quê? Na pessoa. Vou levar uma dharma à supe para pegar e pique. Olha aí. Então, vem ao lado do ICU, fica na serio вызrata. E uma pessoa a para ver se olhar pra você. já vai atrás问 ela de uma nova geração. Você pode responder agora se você pode falar na futebol. E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado.